Motivo flor catavento. Então, vamos ensinar aqui como se faz a florzinha catavento. Você vai primeiramente fazer a laçadinha inicial e em seguida você vai fazer nove correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São nove correntinhas. Agora, você vai fechar em círculo essas correntinhas, introduzindo a agulha na primeira correntinha e puxando uma laçadinha, fechando com ponto baixíssimo. Fechado aqui o círculo de correntinhas, agora você vai subir uma, duas, três correntinhas. Você vai pegar a laçadinha e fazer mais quatro pontos altos aqui no meio desse círculo. Então, você fez um, já vai prendendo aquele comecinho de linha que você utilizou pra que ele não escape, ó. Pegando por trás. Dois. Três. Quatro. Ó, então você tem as três correntinhas que já equivalem ao ponto alto e você tem um, dois, três, quatro pontos altos. Então, são cinco pontos altos no total pra primeira carreira da pétala da flor. Agora, você tem que fazer a segunda carreira também com cinco pontos altos pra completar a pétala. Então, você vai subir agora, ó. Uma, duas, três correntinhas. Você vai virar o seu trabalho pra voltar fazendo o restante dos pontos altos, ó. Então, pega a laçadinha e faz ponto alto sobre ponto alto agora nessa carreira, ó. Então, em cada ponto alto, você faz outro ponto alto. Tem que totalizar cinco pontos altos, ó. Então, aqui nós já temos quatro, falta um, ó. Aqui nas correntinhas, nessa terceira correntinha aqui da base, você faz o último ponto alto. Então, agora, você já fez as duas carreiras da pétala. O que fazer, então, ó? Você vai fazer três correntinhas. Você vai virar aqui por trás, ó. Dar aquele efeito de virar a pétala, ó. Você estava fazendo assim, dessa maneira, né? Então, você vai agora virar aqui. Vai pegar uma laçadinha. Já vai lá no meio do círculo. E vai começar a segunda pétala, ó. Então, já faz o primeiro ponto alto, assim, dessa maneira, ó. Note que ela já vai virando aqui a pétala. Então, cada vez que você for fazendo mais pétalas e amontoando, ela vai dar aquele efeito de pétala viradinha. Vamos fazer aqui pra você ver, ó. Já fizemos um ponto alto. Temos que fazer mais quatro pontos altos pra começar a segunda pétala. Três, quatro e cinco. Agora, você vai subir as três correntinhas, virar e fazer mais cinco pontos altos. Na realidade, um você já fez. Então, você vai fazer mais quatro pontos altos aqui sobre esses pontos altos de base, ó. Três. Três. Quatro. E. Cinco. Então, você já tem as duas carreiras de cinco pontos altos da segunda pétala feita, ó. Então, você vai pegar uma, duas, três correntinhas, ó. Novamente, você vai vir aqui por trás da pétala. Pegando uma laçadinha, já vai começar o ponto alto aqui no meio do círculo, ó. Você já começa o ponto alto aqui no meio do círculo pra fazer a próxima pétala. Então, ó. Você tem que ir apertando bem, puxando as pétalas aqui, bem juntinhas umas com as outras. Dessa forma, ela já vai dando aquele efeito, ó. Que é aquele efeito enroladinho. Você só vai notar bem quando nós fizermos todas as pétalas, ó. Então, vamos fazer aqui novamente. Mais cinco pontos altos. Já fizemos três. Quatro e... Cinco. Sobe aquelas três correntinhas, vira. E vai fazendo ponto alto sobre ponto alto pra terminar a segunda carreira aqui da pétala, da terceira pétala, já que nós estamos, ó. Então, três. Quatro e... Cinco. Três correntinhas. E agora sim, você vai novamente pegar a laçadinha, ó. Vai dobrar aqui a pétala novamente. E vai começar a quarta pétala, ó. Então, note... Que ela vai já dando aquele efeito viradinho na pétala, ó. Por trás, ela fica assim, dessa maneira. E aqui pela frente, ela já dobra a pétala. Então, você vai notar como são várias pétalas, que ela vai ficar... Ó, que nós já estamos indo pra quarta. Então, ela vai dar aquele efeito dobradinho quando nós terminarmos aqui o nosso trabalho, ó. Então, agora você continua... Aqui fazendo as suas pétalas, ó. Já temos dois pontos altos. Três. Quatro. E cinco, ó. Vamos fazer até a quarta. São oito pétalas no total. Depois, você continua fazendo até o final o restante das pétalas, ó. Então, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Três correntinhas. Viramos. Pegamos a laçadinha. E fizemos a segunda carreira da pétala. Composta também de cinco pontos altos. Então, deu quatro e cinco. Três correntinhas pra virar. Ó, viramos sempre por trás, ó. Viramos por trás da pétala. Pegamos a laçadinha. Voltamos aqui no meio do círculo. E vamos começar a próxima pétala, ó. Com ponto alto. Então, note aqui, ó. Você tem que sempre ir apertando pra você conseguir fazer aqui as oito pétalas, ó. Então, aqui nós já temos quatro pétalas e já estamos começando a quinta, ó. Note que o efeito é aquele efeito catavento. Ela vai ficando toda dobradinha a flor, ó. Então, faça agora mais quatro pétalas. Já está começando aqui a quinta, né. Faça até chegar a oito pétalas no total dentro desse anelzinho aqui, ó. Então, ela vai ficando assim desse jeitinho. E atrás, ela vai ficando dessa maneira. Observe aqui, então, ó. Feitas já todas as oito pétalas. Nós estamos aqui na última pétala, ó. Note que ela fica toda com efeito dobradinho mesmo, ó. Você tem esse efeito aqui e aqui atrás ela fica assim dessa maneira. Agora, na última pétala, ó. Terminamos aqui, assim, desse jeitinho. Nós vamos fazer também as três correntinhas. Na segunda carreira ali de pontos altos da última pétala. Nós vamos virar aqui novamente. E nós vamos prender essas três correntinhas aqui com um ponto baixíssimo. Já aqui nessa base de correntinhas da carreira, da primeira pétala que nós fizemos, ó. Na carreira ali no início. Então, nós vamos prender aqui com um ponto baixíssimo, ó. Observe que nós já prendemos aqui, então, a nossa flor, ó. E aqui atrás, ó, você pode já cortar aqui essa linha. Então, aqui atrás você fica com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espaços. Que são essas basezinhas de três correntes que nós fazemos no final de cada pétala, ó. Pra que que vão servir agora? Porque agora você vai subir. Você prendeu aqui com um ponto baixíssimo. Então, você vai subir agora três correntinhas. Já ali naquela base de correntinhas aqui que fica atrás da pétala. E você vai fazer mais dois pontos altos ali naquele mesmo lugar, ó. Um. Dois. E você vai intercalar, ó, pegando uma laçadinha. E você vai intercalar na próxima base, você vai fazer um dos cantos aqui do motivo, ó. Então, você vai fazer aqui três pontos altos. Que vai ser um dos cantinhos, né? Duas correntinhas. E novamente, três pontos altos ali naquele mesmo lugar, ó. Que é o nosso ponto V triplo, que vai formar a parte de baixo aqui dos cantos da nossa flor. Ó, então, intercalamos. Fizemos aqui o ponto V triplo, que é um dos cantos. E agora, você pega a laçadinha. Na próxima base de correntinhas, você faz apenas três pontos altos. Que é o meio entre um canto e outro aqui da base, ó. Fez os três pontos altos, pega a laçadinha, próxima base de correntinhas. E faz outro canto novamente, ó. São três pontos altos. Duas correntinhas e novamente, três pontos altos aqui nesse mesmo lugar, ó. Dois. E três. Ó, note assim que você já vai formando o cantinho aqui, que fica aqui por trás da flor, ó. Você pode fazer de outra cor, claro, quando você for fazer os trabalhos, pra destacar mais aqui a parte de baixo, ó. Por exemplo, o tapete que nós ensinamos no site, ele é... A flor é rosa e depois ele começa verde e branco. Então, você vai intercalando em todas as bases aqui de três correntinhas da carreira anterior, fazendo três pontos altos numa base e o ponto vetriplo na outra. Até formar o quadrado inteiro que vai circular aqui a flor, ó. Então, aqui está a nossa florzinha. E aqui você vai formando o quadradinho ao redor dela. Ele vai ficando assim, desse jeitinho, ó. Depois, então, que você já fez o quadradinho, ó. Observe que nós já temos aqui o quadradinho, aqui nós temos a florzinha, ó. Agora, você vai finalizar aqui o seu motivo. Então, você vai pegar aqui na terceira correntinha daquelas três primeiras que nós subimos no início da carreira. Você vai introduzir a agulha, puxar a laçadinha e fechar com ponto baixíssimo, ó. Agora, você pode arrematar, puxando uma laçadinha dentro daquela que estava na agulha. Ó, puxa bem. E você pode esconder a linha aqui por umas quatro correntinhas. Ó, acabando sempre do lado avesso. E finalizando aqui o seu motivo catavento. Ó, então, está finalizado aqui o seu motivo. Bem fácil de ser feito. Ó, aqui você pode notar as pétalas. Bem simples de ser feito. Ele pode ser utilizado para fazer barradinhos. Você pode fazer união de motivos, fazer barradinhos. Ou você pode daqui continuar circulando, fazendo quadrado e aumentando, dando origem a toalhinhas. Por exemplo, toalhinhas de mesa. Ou tapetes também. Você pode continuar daqui e fazer um tapete. Então, isso vai da criatividade, da sua criatividade, ó. Então, nós acabamos de ensinar como fazer o motivo catavento. Para ficar melhor assim, você consegue aprender melhor na videoaula e não tem mais dúvidas, ó. Então, vamos lá.